Lá, 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 lá. Sonhei que eu era um dia um trovador Dos velhos tempos que não voltam mais Cantava assim a toda hora As mais lindas modinhas do meu rio de outrora Sem a mocinha de olhar vulgar Se encantava com os meus vestes de mal Qual o celesteiro menestrel do amor A suspirar sob os balcões em pulos Na noite antiga do meu rio Pelas ruas do rio Eu passava a cantar novas trovas Em provas de amor ao luar E via então um lampião de gás Na janela a flor mais bela em precisar Sonhei que eu era um dia um formador Dos velhos feitos que não faltam lá Cantava sim a toda hora As mais lindas modinhas do meu rio de outrora Sem a mocinha de olhar vulgar Se encantava com os meus vestes de mal Qual o celesteiro menestrel do amor A suspirar sob os balcões em pulos Na noite antiga do meu rio Pelas ruas do rio Eu passava a cantar novas trovas Em provas de amor ao luar E via então um lampião de gás Na janela a flor mais bela Entre esses alhos Entre esses alhos Entre esses alhos